Anaí manda em direta para Christian Chávez. Ana Rickman e Edu Guedes vão morar juntos. Bruno Marquezine e João Guilherme estão juntos mesmo? Olá, meus amores. Mais um Na Cama com Fofoca no ar. E hoje o nosso giro pelo mundo dos famosos está bem recheado. É muito babado. E para completar, a gente tem o convidado mais babadeiro do mundo. Vem pra cá, Diego Martins! Estamos aqui, gente, o tempo todo. E você está pronto para fazer as fofocas com a gente? Quero muitas babadas aqui. Vamos falar de fofoca, vamos falar de fofoca. O negócio é quente, saiu agora. Me conta. Bruno Marquezine e João Guilherme vão juntos ao desfile de Sasha e aumentam rumores de namoro. Mas falando em Sasha, a nossa notícia entra agora. Olha, eu sou Neclo Baby sim. E eu quero dizer que eu sou a Neclo Baby, tá? Eu sei que eu reconheço o privilégio que eu tenho. Eu tenho um privilégio imenso. Eu amei a resposta dela, na verdade. Eu achei que ela foi... Reconheceu os privilégios. Ela falou, claro, eu tenho privilégios. Afinal, eu sou a filha da Xuxa. E é isso. E eu já nasci com privilégios. E agora é o que eu faço com isso, né? Sim. E eu achei maravilhosa. Ela foi muito coerente. Muito coerente. Não adianta fugir das suas raízes, assim. O importante é realmente fazer algo com elas. Exato. Quando as pessoas não fazem, também cai em cima matando. Mas também acho que tá tudo bem cair matando pra quem não tá fazendo nada. Mas quem tá fazendo merece uma coisa. Não. E eu acho muito bom isso dela, do reconhecimento do lugar que ela ocupa. Porque tem muito rico aí que gosta de pagar de pobre na internet. Vocês estão pagando, amigo. Entendeu? É feio. Para com isso. Que a gente sabe que vocês têm dinheiro. Toma vergonha nessa cara. Maravilhosa. É, mas assim, então ela reconheceu o lugar. Um beijo, Sasha. Você é maravilhosa. E vocês... Xuxa, Sasha, Xuxa. Você consegue falar um trava-língua? Me lembrei agora. A Xuxa... Não. A Sasha é filha da Xuxa. A Sasha é filha da Xuxa. Um beijo para todos vocês. Um beijo, Sasha. Linda. Christian Chaves fala que não poderia comentar sobre o suposto envolvimento de marido de Anaí em desfins de dinheiro na Soy Rebelde Tour por ser um boato. Em seguida, a cantora postou o texto dizendo que não são apenas boatos. É absolutamente falso. Está perdendo a memória. Se referindo as acusações ao colega da banda. Nos últimos dias, a mídia mexicana repercutiu que o marido de Anaí estaria desviando verbas da turnê para sua campanha linguística. É muito legal. Eu achei gravíssimo. Grave, gravíssimo. Mas como é que é o que ele falou que não poderia comentar isso ou sobre? Disse ele comentando. Não posso comentar. Disse eu comentando. Por exemplo, o toba da reta, né? É. Ah, mas eu acho que eu falei mesmo. Você não me daria? Não. Eu ficaria calada. Na minha, na minha. Mas eu não quero falar sobre isso. Calada vença. É, eu acho que sim. A galera tem um problema muito grave. Acho difícil. Que é não saber deixar o órgão responsável trabalhar. Entendeu? Você é investigador de polícia? Sim. Então só fala quando tiver certeza. E o RBD, eles estão juntos. Quer dizer, já não estão mais, né? Mas fizeram muito sucesso juntos. Aí depois voltaram com essa turnê agora. E sempre tem boato em cima deles. Que eles não se falam. Que eles brigam. Que um ganha mais do que o outro. Não sei o que. Sempre tem boato. Eu não comentaria. Eu deixaria só o boato. É, eu também. Eu deixaria o boato pelo boato. Acho que toda banda tem uma hierarquiazinha ali, né? Tem, tem. Às vezes não é bacana demonstrar, mas existe. Existe. Tem favoritos. É lógico, sempre vai ter. É grave. Tem que saber sobre isso. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Eu ficaria... Eu adorarei. Davi Kenaipe nega especulações que teria ficado com o Lucas Guedes. Os rumores começaram após o influenciador falar que ficou com alguém que fez feat com a Luisa Sosa. Aí, outra coisa que ficaria, ó... Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. Ninguém citou o nome dele. Ninguém. Porque o Lucas, ele disse que ficou com o cara. É. Que fez... Aí tudo bem. Aí o Lucas falou que ficou com alguém. Tá tudo bem. O Lucas fala, tipo, ah, já fiquei com alguém que fez feat com a Luisa. Tá tudo bem falar só isso. Mas aí o povo na internet... Aí... Sempre um problema. Aí sempre o povo na internet começou a especular quem seria. E aí chegaram o nome do Davi. Sacou? Eles criam umas teorias. Mas aí é um desespero. É um desespero tão grande pra mostrar que é mentira. Ele... Alguém sabe a informação se ele é bi, é hétero, gay, LGBTQI... Não sei. Eu acho que dizem... Ah, é que é dizem. Mais ou menos. Dizem que ele é hétero e aí foi por isso que ele... Ah, que ele se pronunciou. É que ele se pronunciou. Eu achei assim, meio masculinidade frágil. De não ser associada, assim, ao cara. Acho que hoje o jornal tá bem, né? O jornal é... Caradinho. Eu já cheguei a falar, gente. Que isso? Não tem, não tem. É, mas eu acho que bate nisso da masculinidade. Bate. Ele é realmente hétero. Não falam que eu sou gay, não. Eu preciso me defender agora da acusação de ser gay. Ele é um homem. 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 É um homem. Vamos lá. Ana Rickman e Edu Guedes anunciam que irão morar juntos. Eu tô apoiando com isso, tá? Você viu a casa? A gente comentou mais cedo. Não vi. Eu vi que vocês comentaram. Cara, uma casa lindíssima. Com aquele sábio do campo, sabe? Climinha bem de Portugal ali. Delícia. Que bom gosto. Muito bom gosto. Eu tenho uma questão. Tô doida pra ver a decoração. É do Guedes. É. Trabalhavam juntos. Eles trabalhavam juntos, né? Sim, a vida... Eu queria entender que ela desse uma entrevista com ele, pra matar a minha curiosidade. Pra saber como foi que nasceu esse homosse. Porque parece do nada. Parece o meu do nada. Eu achei. Rápido. Rápido. Eu achei rápido. Porque eles começaram assim. Acho que começou tudo em Março. E aí já tô morando juntos. Olha que nasce essa semente. Eu não acho que seja do nada. Porque eles já tem anos e carreiras. Então não existe o do nada. É. E a questão do tempo. Cara, a gente... A Ana Rickman já viveu várias coisas. Eu acho que ela não tá. É com tempo pra ficar perdendo com bobeira. Se quer morar junto, mora. Até porque pela... A situação que ela tem. O glamour que ela tem. O amor que ela tem. Por ela. E todo mundo tem por ela também. Ela faz o que ela quiser na vida dela. Uma mulher linda. Ela vai pra casa do lado. Ela vai. Ela sobe. Ela desce. Ela faz acontecer. Se quiserem me chamam pra morar junto. Eu também. Eu apoio. Eu vou lá fazer os seus brunches. Marmita. 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 O primeiro candidato a ser marmita do casal é Diego. Onde que você deve bater na altura do corpo dela? Você deve bater no joelho dela, né? É. A primeira vez que eu apareci na TV foi no programa dela. No concurso de piadas infantis. Que legal. Eu tinha, sei lá, nove anos. E aí eu fui fazer um concurso de piadas infantis. Na vitanda. De segunda a sexta. Oito e meia da noite. Aqui no Multishow. No Globoplay e mais canais. Yes. Beijo. Beijo. Até amanhã.